Música Catiane veio do norte de Minas em busca de um sonho, ser engenheira. Quando estava no quinto período, começou a busca pelo estágio. Ela não só conseguiu, como hoje, no oitavo período, já foi contratada pela construtora onde trabalha. Para ela, praticar o que se aprende em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento profissional. Na empresa é prática, você está aprendendo com quem está fazendo, você está vendo fazer, vendo acontecer. Você aprende muito mais vendo fazer do que escutando, então ajuda muito. Assim como ela, milhares de estudantes estão em busca do estágio ou do primeiro emprego. É aí que entra também o apoio de instituições como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde Elaine é diretora. Ela explica que as condições para se conseguir o estágio e até mesmo o tão sonhado primeiro emprego mudaram. Antes, eram comuns exigências como, por exemplo, um período mínimo de experiência. A experiência ainda é importante em algumas áreas, mas a gente já percebe o movimento em maioria das empresas de se valorizar profissionais inexperientes. É uma forma de ela capacitar, de transferir seus valores e demonstrar para essas pessoas o comportamento que ela espera. Dados da Associação Brasileira de RH revelam também que a faixa etária de quem busca estágio ou o primeiro emprego está entre os 20 e 25 anos. E a diretora alerta. Um dos diferenciais é o investimento no autodesenvolvimento. É buscar sempre se atualizar. É buscar uma instituição de ensino superior, de fato, reconhecida no mercado, que lhe dê uma base teórica e também uma visão de mercado um pouco mais abrangente e mais atualizada em relação ao que acontece nas empresas. No mercado de trabalho, o assunto estágio tem mão dupla. Se por um lado existem milhares de jovens em busca de uma oportunidade, nas empresas a necessidade de novos estagiários também é grande. Até o mês de maio deste ano, o Instituto Elvaldo Lodi encaminhou quase mil estudantes que já foram contratados como estagiários. As principais demandas vêm das engenharias civil, elétrica de produção e mecânica. Eu tenho uma demanda que é operacional, então ela vai exigir um candidato que ele tenha uma atenção mais concentrada, que ele foque nos resultados, que ele tenha uma agilidade na resolução de problemas por se tratar de candidatos que vão estar ligados diretamente aos problemas da linha de produção. E, por outro lado, eu tenho aquela demanda que é mais estratégica do ponto de vista do planejamento. Então, aí eu vou estar tratando com candidatos que tenham uma boa comunicação, uma boa fluência, uma boa escrita. Criado em abril de 2000, o CREA Minas Júnior é um espaço para debater temas nacionais e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do país. Ao longo dos anos, transformou-se em um eficiente canal de interlocução dos estudantes com o Conselho, além de disseminar informações sobre legislação e ética profissional, o CREA Minas Júnior promove congressos, simpósios, fóruns, visitas técnicas, palestras com empresas e ações sociais. É um excelente palco para você estar cada vez mais próximo do mercado e do Conselho, que vai te trazer a valorização profissional, vai te mostrar pessoas que serão suas referências como profissional, te deixará próximo das empresas em que você poderá atuar. Por isso, o CREA Júnior se tornou um multiplicador de lideranças dentro das universidades e também na sociedade. A partir da instituição de ensino que você agrega valor a competências como habilidade lógica, visão sistêmica e relacionamento com os colegas. É lá que nasce todo esse embrião. Fácil não é, e Catiane sabe disso. Mas depois de ter sido contratada, o pensamento agora já aponta para o futuro. Para os que ainda estão no início dessa busca, ela tem apenas uma dica. Eu costumo dizer que persistência é a alma de um negócio, e é verdade. Porque, por exemplo, deu errado hoje, tenta amanhã, tenta depois, até você conseguir, não pode desistir. Tchau.